A paz invadiu o meu coração De repente me encheu de paz Como se o vento de um tufão Arrancasse meus pés do chão Quando eu já não me enterro mais A paz fez o mar da revolução Invadir meu destino a paz Como aquela grande explosão Uma bomba sobre o Japão Fez nascer o Japão da Paris Eu pensei em mim Onde a estrada chegou ao fim Onde o fim da tarde é lilás Onde o mar arrebenta em mim O lamento de tantos as Eu pensei em mim Eu pensei em ti Eu chorei por nós Que contradição Onde o mar arrebenta em mim O lamento de tantos as O lamento de tantos as